Beleza pessoal? Tudo bom com vocês? Bom dia, bom dia, vamos lá! Semana começando, semana de sol bonito, de dia bonito, com sol, né? Vamos começar aí essa segunda-feira, vamos espantar a preguiça. Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês hoje nesse vídeo que eu tinha prometido lá atrás sobre os interceptadores de sinal, tá? O que é isso aí? Rapid Bike, Power Commander, Bazazzo, Juice Box e alguns outros que podem ter por aí, tá? Vamos mostrar aqui pra vocês, eu já montei a nossa salinha de aula aqui, tá? Nosso quadrinho pra eu poder explicar que é melhor mostrar com desenho do que só falar, né? Então esse gráfico aqui, essa lousa é aquela lá que eu fiz na aulinha de injeção, tá? Então se você não viu aquele vídeo, volta lá, assiste aquele vídeo e depois você vem pra cá. Eu tirei algumas coisas daqui e dali pra ficar um pouco mais fácil de entender, tá? E aí eu vou comparar pra vocês o básico entre o Power Commander e o Rapid Bike, que são os dois mais conhecidos do mercado aí pra vocês poderem entender a diferença, beleza? Vamos lá, vou fixar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês como é que isso aqui tá funcionando. Então pessoal, vamos lá. Aqui tá aquele quadro que a gente tinha dado lá no nosso vídeo de injeção eletrônica. Então se você não viu esse vídeo, volta aí e vê lá aquele vídeo pra você poder entender como é que funciona os interceptadores de sinal, Rapid Bike, Power Commander, Bazazzo, Juice Box, enfim, os N interceptadores que tem no mercado hoje aí. O princípio de funcionamento deles é sempre o mesmo, tá? O que vai mudar é que um lê mais sinal, menos sinal, um tem mais parâmetros, outro menos, um tem mais acessórios inclusos e outros não, tá? Então volta lá ver aquele vídeo pra vocês poderem entender o que são os sensores, o que são os atuadores e os mapas de injeção, tá bom? Então vamos lá. Os interceptadores de sinal, como o próprio nome diz, eles interceptam o sinal da motocicleta. Por quê? Não são todas as motos que me permitem entrar na ECU dela, no cérebro dela e alterar os parâmetros dela de mapa de injeção, mapa de ignição, tá? A única que me deixa fazer isso hoje é a Triumph, tá? E nos modelos mais antigos, esses que até 2010, os modelos novos só alguns eu consigo, os outros a Triumph já tá bloqueando também. Então vai ser necessário o uso de um interceptador de sinal. Então como eu não consigo entrar na ECU da motocicleta, eu preciso de um módulo no qual eu tenha acesso. Então esse é o interceptador de sinal. Aqui nesse módulo vai estar carregado tabelas, tá? Tabela de injeção e tabela de ignição quando for o caso, tá? Então eu vou poder entrar aqui e alterar esses parâmetros. Só que pra eu alterar esses parâmetros e a ECU e o computadorzinho aqui fazer o serviço dele e mandar o sinal correto pros atuadores, ele precisa receber sinal também dos sensores da motocicleta. Então é aí que começa a instalação do negócio, tá? Vamos começar aqui com o Power Commander, que é o americano da Dynojet. O Power Commander é um pouco mais simples em relação ao Rapid Bike, tá? Funciona também, mas ele é um pouco mais pobre em relação ao Rapid Bike. Tanto que ele é até mais barato, mas no fim das contas vocês vão ver que ele não é tão mais barato assim, tá? Então vamos lá. O Power Commander, o 3 e o 5 básico, a versão básica deles, ele capta sinal aqui, ó. No TPS da motocicleta, pra ele entender que posição de acelerador que tá. Aí entra os interceptadores de sinais, tanto o Power quanto o Rapid. Ele vai interceptar o sinal do bico injetor da motocicleta. Então, isso aqui, em vez de ser enviado direto pra lá como estava, vai ser enviado pra ele e ele vai enviar pro bico, tá bom? Então ele vai reprocessar o sinal, porque eu vou entrar nele e vou alterar os parâmetros de injeção desse cara, tá? Se vocês não viram o vídeo que tem aí também que nós colocamos sobre o Rapid Bike, tá? Tem um vídeo lá com essa telinha aqui, tá? Que eu explico lá como que funciona o processador, como que funciona o software de mapeamento, tá? Vocês vão ver lá que aqui, ó, eu tenho a coluna contendo a rotação da motocicleta e aqui, aliás, aqui contendo as linhas de rotação e aqui as colunas de percentual de acelerador, tá? Aqui tem um número. Esse número é a tabela de injeção, tá? Mais 4, menos 4, mais 5, menos 10, que é percentual de ajuste, tá? Em cima do mapa original da motocicleta, que nós não sabemos qual é, eu não consigo ver ele, eu não consigo saber qual número é esse. Então, como que eu vou dizer aqui que eu vou colocar mais 5, menos 10, mais 4, enfim? Eu preciso estar com a moto no dinamômetro, com a sonda Wideband enfiada no escapamento, fazer os testes, vários testes em várias rotações com várias posições de acelerador, pra eu ter o gráfico contendo a sonda Lambda, tá? Aqui tem aquela lista que é o métrico ideal. Por exemplo, em 4 mil giros, tá pobre. Aqui em 8 mil giros, tá rico. Então, eu tenho que ter esse parâmetro pra eu poder chegar nesta tabela aqui e dizer em 8 mil RPM, por exemplo, a 100% de acelerador aberto, eu tô rico de mistura, então eu preciso empobrecer. Então, eu vou dizer aqui nessa tabela, menos 10%, por exemplo. Isso aí já é o conhecimento do preparador, o quanto que nós vamos diminuir ou aumentar. Então, eu preciso ter a sonda, pra eu poder entrar nesse mapa aqui, alterar, pra poder dizer pra esse cara aqui o quanto que ele vai ter que reprocessar esse sinal, tá? Então, o Power Commander trabalha dessa forma, o Rapid também. Só que o Power, o básico, tanto o 3, que é o mais antigo, quanto o 5, ele só trabalha captando o sinal do TPS. A rotação, você vai perguntar, Madreira, mas como ele descobre a rotação que eu tô? Com o sinal enviado original pro bico, tá? Ele tá interceptando, ele sabe qual a rotação. Então, ele tá tendo o input de rotação por aqui, o input de TPS por aqui. Então, tá aqui, ó. Ele tá tendo o input de rotação, ele tá tendo o input de TPS por aqui. Então, ele é um processador de sinal mais em conta, tá? De mais pobre em relação ao trabalho. Mas ele funciona também. Se você fizer o mapeamento direitinho, ele vai trabalhar. Nós vamos conseguir um ganho aí de potência, alterando aqui, onde a moto tá pobre, onde a moto tá rica, onde a moto tá pobre. Nós vamos tentar deixar essa linha o mais linear possível, tá? Com uma queima mais perfeita possível. Essa é outra das funções dos interceptadores de sinal. Não é só ganhar potência. É, às vezes, remapear a moto pra ela trabalhar com essa nossa gasolina. Vamos dar um exemplo da Yamaha R6. Ela não é importada oficialmente pela Yamaha. Todas as importações são feitas extraoficialmente, por importadores independentes. Então, essa moto, ela vem com o mapeamento lá da Europa, ou dos Estados Unidos, ou seja, pro mercado onde ela foi vendida. Então, aqui, nós vamos ter que tropicalizar essa motocicleta. E como eu tropicalizo ela, eu não consigo entrar nesse ô, eu vou ter que botar um interceptador de sinal. Tá bom? Então, não é só ganho de potência, também é acerto de mistura, pra ela queimar melhor e, consequentemente, você ter um ganho aí de potência. Tá bom? Esse vídeo não vai ficar tão grande quanto o outro, não. Eu tô vendo aqui, nós já estamos com 5 minutos de vídeo nessa segunda fase aqui. Fica tranquilo que vai ser mais fácil de entender. Então, o Power Commander só trabalha dessa forma. Aí você vai me dizer, ah, Madeira, mas tem o Auto Tune do Power Commander. Tem, tem o Auto Tune do Power Commander. O que é o Auto Tune? É o Auto Adaptativo que eu tenho aqui, ó. Eu já tenho essa função inclusa no RapidBike. Só que você quer isso aí no Power Commander, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá, comprar o Auto Tune, tá? Colocar aqui, Auto Tune, e acrescentar ele aqui, tá? Então, aí, você vai gastar mais uns mil e lá vai pedrada no Auto Tune. Você vai ter que, pra ele interceptar o sinal da sonda. Aí, ele vai passar a pegar aqui o sinal do O2, vir pra cá e vai jogar essa informação pro cara aqui. O que é o Auto Tune, pessoal? Aí eu volto a dizer de novo, se você não viu aquele vídeo que eu fiz sobre o Power Commander, sobre o RapidBike lá atrás, dá uma olhadinha nele. Mas eu vou citar aqui rapidinho. Tem essa tabela aqui. Com base nesses parâmetros aqui que eu li, lá no dinamômetro, eu ajustei e fiz um, montei um mapa pra ela. Só que a gente, às vezes, não consegue montar um mapa 100% o tempo inteiro, tá? Porque hoje tá calor, amanhã pode tá frio. Tá? Então, a injeção, ela tenta se ajustar com isso, mas eu posso não ter feito um mapa 100%, tá? Então, se você tem o Auto Tune ou o Auto Adaptativo, que chama aqui no RapidBike, ele vai passar a ler o sinal da sonda, lá embaixo, tá? Ele vai ler e vai processar. Opa, aqui nessa rotação tá mais rica, aqui tá mais pobre, enfim. Só que como a sonda do escapamento da moto é Narrowband, é uma sonda de sinal mais simples, ela demora um pouco mais, mas eles fazem o serviço deles, tá? Aí ela vai pegar em cima deste mapa que eu fiz, ó, pô, o Madeira colocou lá em 10% de acelerador com 3.500 RPM, ele colocou mais 7%, só que é muito. Eu preciso de 5% só naquela faixa de rotação. Então, ele vai passando a atuar em cima do mapa que eu fiz, tá? Então, pô, ali não é 7, é 5, ele vai lá e altera e coloca 5. Então, ele vai chegar a um mapa próximo da perfeição, pra sua tocada. Às vezes você gosta de andar mais na baixa, às vezes você gosta de andar mais na alta, entendeu? Às vezes você tá numa região mais quente, numa região mais fria, ele passa a atuar o tempo inteiro, ele está atuando em cima do mapa que eu fiz. Então, você chega num acerto praticamente perfeito. Ou o Power Commander, você precisa comprar isso. O RapidBike já tá incluso nele, tá? Então, aí eu já tô falando, o RapidBike começa a ficar mais barato perto do Power Commander. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Cadê meu apagador? Vamos tirar isso aqui, porque agora nós vamos falar do RapidBike. Tá? Então, vamos tirar isso aqui. Então, agora nós vamos falar do RapidBike em relação ao Power. Tá? Então, vamos colocar aqui. RB. Evo. Tá? Por que Evo? Porque tem o Evo e tem o Racing, tá? O EZ, ele é bem mais simples, como o nome diz. Ele só trabalha interceptando o sinal da sonda. Ele intercepta o sinal aqui. Tá? Então, na verdade, ele intercepta o sinal do sensor e não do atuador. Ele intercepta o sinal aqui da O2. Engana. Ele reprocessa lá. Engana lá a ECU. Deixa eu desligar aqui o telefone, porque senão a gente não vai conseguir. Eu não vou... Então, vamos lá. Ele vai interceptar o sinal do sensor e não do atuador, tá? Ele interceptando o sinal do sensor aqui, ele vai dar uma enganada no sensor, no sinal do sensor para a ECU, tá? Só que, como eu disse, não é toda hora que a ECU lê o sinal da sonda. Então, ele tem um resultado muito aquém comparado com o RapidBike Evo, que eu atuo nos picos aqui no mapa de injeção. E o RapidBike Racing, ele faz tudo que o Evo faz e atua, inclusive, aqui, tá? Eu consigo mexer em ponto de ignição da motocicleta, porque ele vai interceptar o sinal da bobina. Eu consigo também ter dois mapas de injeção, eu consigo cambiar isso no guidão, tá? Vai ter um botãozinho ali para mapa 1, mapa 2, para condição 1, condição 2. Eu tenho ajuste de freio motor da motocicleta, às vezes, numa reta, você reduz demais, ela dá aquela travada de roda, ele atua no freio motor da motocicleta. O RapidBike Racing também, ele tem controle de pitlane, ou seja, na hora que você está dentro do pitlane ali, entrando nos box, você programa uma velocidade para você não ser multado, às vezes, você é até penalizado, então, ele entra com, você programa 80 km por hora, ele vai limitar a motocicleta a 80 km por hora ali, ela vai começar a cortar, pô, 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 tá? Então, o Racing, ele tem esses itens a mais do RapidBike Evo, mas vamos nos ater aqui ao RapidBike Evo, que é o que interessa mais a gente. O RapidBike Evo, ele também capta sinal aqui, ó, a gente, não é interceptação, tá? Ele só pega o sinal do A2, ele pega o sensor do posição de virabrequim, ele pega o sensor do Gear Sensor, que é o sensor de marcha, ele pega o Speed Sensor. Ele também, quando a motocicleta tiver, no caso das EX10, EX6, a nova Daytona 675, que tem a segunda bancada de bicos, os bicos secundários, ele intercepta também o sinal dos bicos secundários, tá? Então, ou seja, ele atua muito mais na motocicleta e ele tem muito mais parâmetros de trabalho, logo, eu vou ter um acerto muito mais fino, tá? Então, essa é a grande vantagem do RapidBike, tá? A segunda grande vantagem, eu já vou dizer já pra vocês, do RapidBike em relação ao Power Commander, que aí vai deixar ele mais barato ainda, tá? Em relação ao Power Commander. Então, o RapidBike, ele tem uma velocidade de processamento muito rápida também, porque ele trabalha com vários sensores, vários parâmetros, ele trabalha muito mais fino, muito mais ajustado do que o Power e atua em mais coisas, tá? E no Racing, ainda eu vou atuar aqui, ó. Quando tiver o RapidRacing, ele vai processar aqui e vai atuar nos bicos e mais esse monte de coisas que eu falei, controle de pit lane, mapa primário e secundário, controle de freio motor, enfim, ele é bem mais completo, tá bom? Então, essa é a diferença básica de funcionamento de um RapidBike para um Power Commander. Obviamente que com todos esses parâmetros a mais e um ajuste mais fino, eu consigo tirar mais potência da motocicleta. Além de que, o RapidBike, ele tem também o Evo, tá? E o Racing, mas o Evo já tem essa facilidade. Para algumas motos, nós conseguimos liberar RPM, tá? Ou seja, vamos dizer, ou seja, a XJ6, por exemplo, tá? Que ela corta ali em torno de 12 mil, não me recordo ao certo agora, eu consigo jogar para 13. Aí você vai falar, ah, Madeira, mas você vai explodir o motor. Não, não vou. Então, essa facilidade só é liberada para as motocicletas que têm segurança para fazer, tá? E na XJ nós temos, ele é um motor meio estrangulado, comparado com a Phaser, comparado com a R6. Então, a XJ tem várias outras motocicletas, tem, tá? A gente tem que dar uma olhada ali, eu posso falar para vocês, quem tiver dúvida, se essa motocicleta tem ou não essa facilidade, tá bom? Então, ele trabalha muito mais ajustado e eu consigo um ganho de potência maior na motocicleta, tá? Essa é a grande vantagem. A segunda grande vantagem do Rapid Bike para o Power Commander, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar aqui, vou colocar um Power Commander e um Rapid Bike, vocês vão entender já. Então, olha aqui. Nós temos aqui um Power Commander, que é o único que eu tenho aqui. Como eu falei para vocês, eu não trabalho mais com Power Commander. Já instalei muito, mas hoje eu não tenho mais. Então, eu só tenho o Power 3 aqui. O Power 5, ele é um pouquinho menor que esse aqui, tá? Mas é no mesmo sistema de funcionamento dele. Então, nós temos aqui um Power Commander 3 e nós temos aqui um Rapid Bike. Rapid Bike Evo. Dá para perceber que o módulo é maior. Obviamente, ele trabalha com mais sensores, a velocidade de processamento dele é maior. Então, ele acaba sendo um pouquinho maior. Então, se você comprou um Power Commander, a gente fala tanto que a gente até confunde isso aqui. Se você comprou um Power Commander, por exemplo, vamos dizer que você tem uma R1. Você comprou o seu Power Commander para a sua R1. Está vendo o cabo? Olha aqui, o cabo é fixado para o Power Commander. Você tem os plugs para a R1, tá? O formato de plugue, a quantidade de plugue, a polaridade de plugue para uma R1 2008. Vamos dar o exemplo da R1 2008. Então, esse Power Commander vai morrer nesse R1 2008. Se você foi lá, não quer mais R1, comprei umas X10, nova, zero quilômetro. Pega esse Power Commander e vai deixar com R1. Você vai vender com o Power Commander, tá? E, às vezes, você investiu aqui R$ 1.500,00 no total, R$ 1.000,00 e pouco. Às vezes, um pouco menos, um pouco mais, depende dos módulos que você agregar nele. E você, às vezes, não consegue ganhar isso na motocicleta na venda, tá? Então, o Power Commander, ele é da moto. Ele não é seu, ele é da moto, tá? O Rapid Bike, aqui é a grande vantagem, a segunda grande vantagem do Rapid Bike em relação ao Power Commander. O cabo sai. Então, você não tem mais R1, você tem agora a ZX10. Você vai lá, despluga isso aqui, pega um cabo de ZX10 e pluga aqui, tá? Aí, o que você vai falar? Ah, Madeira, mas o que eu vou fazer com esse cabo de R1? De repente, você pode vender o cabo de R1 para o cara que está comprando a sua motocicleta. Ele só vai comprar o módulo. Então, vai sair mais barato também. Ele não vai pagar um Rapid Bike inteiro ou um Power Commander inteiro, tá bom? Então, essa é a segunda grande vantagem. Você vai lá, adquire só o cabo num custo bem menor do que o conjunto inteiro, tá? E a gente dá um refresh na memória desse cara aqui. Esse cara, ele não é programado tão somente para R1. Eu, aqui, o preparador, as oficinas credenciadas Rapid Bike, nós, através desse software aqui, nós temos condições de reprogramar esse cara inteiro para uma ZX10, para uma Red 1000, para uma S1000, para uma XJ6, enfim, qualquer motocicleta que tenha disponível para ele, tá? Uma Ducati, uma Aprilia. Eu consigo dar o refresh na memória do cara e reprogramar ele inteiro. Então, essa é a segunda grande vantagem do Rapid Bike para o Power Commander. Então, o cabo também é maior, né? Como ele trabalha com mais sensores, obviamente, eu tenho mais conectores, tá? Mas, bem instalado, bem colocadinho na motocicleta, fica muito bem feito. Repara que nós não cortamos um fio da motocicleta, tá? Todos os plugs são o modelo original. A gente despluga um, intercepta o sinal e manda para o atuador, tá? Então, ele trabalha, ó, O2 sensor, esse cara cinza aqui, tá? Esse outro do meio aqui, tá até meio embaralhado. Ó, Crank Sensor, esse aqui, Gear Sensor, olha aqui, TPS, tá? O Power só trabalha com esse sensor aqui, tá? E aqui todos os bicos primários e secundários e aqui as portas de comunicação, tá? Para o Kick Shifter, para o mapa secundário e aqui a porta de comunicação no qual eu entro para programar, tá? Então, é muito, é muito bom esse módulo, tá? Hoje em dia, eu tenho para mim, que é um dos melhores aí do mercado, se não o melhor. Então, eu deixei de trabalhar com o Power Commander. Não é que eu não instale. Se você tem o seu Power Commander, comprou, trouxe de fora, quer trazer para o Madeira e instalar, instalo na boa, reprograma ele, tenho conhecimento para isso. A gente tem o Dinamomito, tem o software também. Vou programar ele para você. Mas eu deixei de vender, eu não comercializo mais o Power Commander. Hoje nós já estamos comercializando o Rapid Bike, em função dessas grandes vantagens aí que eu citei para vocês agora. E olha, que eu tinha mais margem de ganho aqui, tá bom? Então, não é ganho, não é lucro, não é só a parte financeira, é a parte de resultado final. Isso importa muito para mim, em conseguir tirar o melhor da motocicleta para que você fique satisfeito, para que o cliente consiga ficar satisfeito aí com o que a gente fez. Beleza? Então é isso aí pessoal, vamos parar por aqui, o vídeo vai ficar um pouco grande já, eu achei que ia ficar menor, vai ficar até maior do que eu imaginei. Então, se você tiver dúvida, escreve para a gente, pergunta aí, conta o preço. Vocês vão me perguntar, Madeira, quanto custa o preço, quanto custa o Rapid Bike para a minha motocicleta, qual a minha moto, tem limitador de giro, opção de tirar o limitador de giro. Se você puder ligar aqui para a gente, me liga, tá? Liga aqui que é mais fácil a gente conversar, o campo de resposta aí do YouTube é um pouco pequeno, tá bom? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, like básico para a gente, divulga aí nosso canal, se inscreve no nosso canal, divulga aí para o pessoal, para quem você possa achar interessante, pode ter gente precisando de informação. Então é isso aí, muito obrigado por você estar assistindo, grande abraço e vamos até o próximo. Abraço!